Esse programa é livre para todas as idades. Boa noite, Beltrão. Boa noite, Sudoeste. Boa noite, Paraná. Está no ar o segundo edição regional desta segunda-feira, dia 29 de maio, final do mês. Estamos quase na metade do ano, mas é mais uma semana que se inicia e eu desejo que esta sua semana seja repleta de realizações. Uma semana abençoada e fique com a gente, porque aqui a gente tem muita informação para você, sempre muitas notícias e vamos ver quais são os destaques do segunda edição regional de hoje. Fé em Deus e pé na tábua. Vamos lá. Festa do Vinho de Salgado Filho é aposta para destacar produtos coloniais. Simulação de acidente de trânsito para o calçadão central. Entidades e população debatem criação de comissão em prol de hospital para a realeza. Campanha de vacinação contra a gripe é prorrogada até 9 de junho. Francisco Beltrão não atingiu a meta de vacinação contra a gripe. No dia D, inclusive, a procura foi muito baixa. A gente falou sobre isso numa reportagem. Mas ainda dá tempo. A campanha foi prorrogada até o dia 9 de junho. Portanto, você que ainda não se vacinou, vá se vacinar. É muito importante. Quem está nos grupos prioritários para a vacinação contra a gripe e perdeu o prazo pode ficar tranquilo. A campanha que estava programada para terminar na última sexta foi prorrogada em todo o Brasil até o dia 9 de junho. Uma medida que pretende alcançar grupos com baixos índices de vacinação e que estão aquém da meta estipulada pelo Ministério da Saúde. Aqui em Francisco Beltrão, mais de 87% do público-alvo já tomou a dose da vacina. Um índice alto se comparado com o restante do estado, onde a média de vacinação é de pouco mais de 78%. A dose da vacina pode ser tomada em qualquer unidade de saúde da cidade. A imunização protege contra os três sorotipos do vírus da gripe determinados pela Organização Mundial da Saúde para este ano. O H1N1, H3N2 e o Influenza B. Em muitos casos, o vírus pode levar os pacientes a óbito. Por isso, a Prefeitura de Francisco Beltrão chegou a fazer um vídeo com o Dr. Redimir Goya, alertando sobre as consequências que uma simples gripe pode provocar. Nós sabemos, pelos dados fornecidos pelo Ministério da Saúde, que no ano passado nós tivemos 12 mil casos de casos notificados de gripe por H1N1, pelo vírus tipo B também, tá certo? E esses 12 mil casos provocaram 2.200 óbitos. Então, são 2.200 pessoas que faleceram por causa de um quadro gripal. Quadro esse que poderia, muitas vezes, ser evitado se as pessoas tivessem sido vacinadas. Tem direito à vacina gratuita os idosos a partir de 60 anos, crianças de seis meses a menos de cinco anos, gestantes, mulheres que estão no período de até 45 dias após o parto, profissionais da saúde, povos indígenas, pessoas privadas de liberdade e funcionários do sistema prisional, portadores de doenças crônicas e professores das escolas públicas ou privadas. Então, é muito importante que as pessoas em que haja indicação da vacina procurem o posto de saúde e vacinem as crianças, os idosos, as pessoas com doenças crônicas, para que evitem de correr o risco de pegar uma gripe e essa gripe complicar, por exemplo, com o quadro de broncopneumonia, a criança ou o idoso ter que internar e, muitas vezes, correr o risco de ir a óbito por causa de uma doença que poderia, simplesmente, com uma simples vacina, ser evitada. Após ter o único hospital consumido por um incêndio, entidades e população lá de Realeza se reuniram com o Poder Público para criar uma comissão que vai elaborar aí uma nova estrutura hospitalar para o município. Membros de entidades e da comunidade realesense estiveram reunidos na noite de quinta-feira, dia 25, na sala de formação da Igreja Matriz para debater a criação de uma associação ou fundação em prol a um hospital em Realeza. O único hospital que estava em funcionamento no município foi destruído por incêndio no dia 19 de fevereiro deste ano. Durante o encontro, na quinta-feira, diversos ideias e questionamentos foram levantados, além da explanação sobre a Fundação Sudoestina de Combate ao Câncer, mantenedora do Hospital do Câncer de Pato Branco, que nasceu de uma iniciativa popular semelhante a de Realeza. Ela foi constituída pela comunidade com o objetivo de ter o Hospital do Câncer de Pato Branco. Após 20 anos, nós temos hoje uma unidade muito bem elaborada, edificada, um quadro de médicos excelentes. Nós atendemos hoje 140 pacientes dia na radioterapia, na quimioterapia, no ambulatório, nas cirurgias. Entre as classes envolvidas na ação popular em Realeza estão os empresários locais. A associação empresarial colocou a sua estrutura à disposição até que se tenha um local apropriado à administração da futura associação ou fundação hospitalar. Então, nesse momento, chamamos a comunidade, chamamos a sociedade e tivemos uma resposta positiva. Vamos começar os trabalhos aí. E se tudo correr bem, se Deus quiser, nos próximos dias estamos com novas reuniões aí para dar prosseguimento a esse projeto, ao nosso tão sonhado, Realeza, ter novamente um hospital municipal. O poder público também está engajado na busca por um hospital em Realeza. A direção de outro hospital de Pato Branco solicitou dados hospitalares de Realeza para estudar uma possível instalação no município. Mas a administração municipal busca mais parcerias. O que nós queremos é isso, é a integração. Não importa quem seja o pai da criança, mas nós precisamos que nasça algo de concreto e que a população de Realeza possa, desta maneira, achar um meio de nós termos esse hospital aqui no nosso município. Outras reuniões com deputados e lideranças regionais também estão acontecendo, envolvendo também as demais autoridades de Realeza. Todos os movimentos, toda a sociedade de Realeza unida, nesse momento a gente viu uma reunião que nos fortaleceu com a vinda dos companheiros de Pato Branco, das pessoas de Pato Branco, sociedade envolvida de outro município, e que fez com que lá, eles, dentro de uma organização, pudessem ter, hoje, uma situação hospitalar de combate ao câncer. Em breve, outro encontro será realizado para mais debates. As reuniões são abertas para participação da população. Vamos para o intervalo, mas o Edição Regional está só começando. Ainda tem muita notícia para você. Continue conosco. O intervalo é rapidinho. E aí, galera, tudo beleza? Eu sou o Robert aqui da Leve Calçados e trago para você a semana imbatível aqui da Leve Calçados. Toda a linha de botas com preços e prazos extraordinários. Você tem que vir para a loja para conferir. Olha só, o prazo está em 10 pagamentos no seu crediário, aquele que você paga na folhinha. Você que não tem crediário, não se preocupe, nós abrimos o crediário para você e parcelamos em até 10 vezes. No seu cartão, em 12 pagamentos. E claro, preço, prazo e negociações diferenciadas, você vai negociar diretamente comigo. Vem para a Leve, que com certeza você vai fazer o melhor negócio. Aqui você encontra tudo o que você precisa para a sua família. E já saiu o ganhador do HD20 zero quilômetro. É o seu Benedito dos Santos, lá de Guarapava. Parabéns. E claro, vem para a Leve Calçados, que aqui, com certeza, você compra para toda a sua família e faz um ótimo negócio. E o pessoal de Salgado Filho já está na contagem regressiva para a festa do vinho e do queijo. Será entre os dias 7 e 9 de julho. E no fim de semana teve o lançamento oficial da festa. A nossa equipe, claro, foi lá conferir. Não poderia ser diferente. O lançamento da festa do vinho e do queijo foi marcado pela fartura destes que são os carros-chefes de uma das mais tradicionais festas do Sudoeste. Lançado no último sábado em Salgado Filho, a 23ª edição da festa está apostando no otimismo e na qualidade da gastronomia local para enfrentar as dificuldades do atual momento econômico. Em um período em que muitos municípios estão até mesmo cancelando suas festas típicas, Salgado Filho não quer quebrar uma tradição de mais de duas décadas que hoje é a principal marca do município. Todas as instituições, todos os nossos produtores estão empenhados agora, esse ano principalmente, fazendo com que a gente possa realmente dar continuidade e realizar. visto que foi muito bem colocado, nós temos algumas situações na nossa região que realmente elas foram canceladas, devido a essa situação, seja ela econômica, social, política do nosso país. Nós aqui, com a união de todas essas instituições, estamos dando continuidade, vamos dar continuidade. Todo ano, a cidade inteira se envolve na preparação da festa do vinho e do queijo. Mas o trabalho começa meses antes, tanto para produtores rurais quanto para a organização. Nesta edição, porém, as dificuldades causadas por uma chuva de granizo que danificou os parreirais de Salgado Filho obrigou os produtores a importar uvas do Rio Grande do Sul para fazer a festa acontecer. Foi uma situação um pouco difícil aí, mas a gente conseguiu superar. Apesar da uva, que foi a mais danificada, a gente conseguiu dar a volta por cima, conseguiu ter uma produção boa e uma boa parte da produção foi comprada, veio do Rio Grande. A festa do vinho acontece entre os dias 7 e 9 de julho. O evento abre na sexta-feira com a escolha da Rainha da Festa e a apresentação da banda Rainha Musical. Prossegue no sábado com o show de Low Bet e baile com o Grupo Herança. No domingo, o último dia da festa, sobem aos palcos a dupla Bob Robson, o Grupo Rodeio, a banda Tira e Grito e o grupo italiano Cassol. Com tanta atração assim, a disputa entre empresas e produtores para montar um estande no Bosque Municipal também é grande. Já foi iniciado, inclusive, para as pessoas que têm interesse, tem que se agilizar, porque já está no final. Aliás, não sei se tem mais, mas nós temos uma pessoa responsável, que é o Clédio, que está fazendo essa comercialização, mas está andando, andando bem e tem muita procura, muita procura, muita compra das estandes e então os pavilhões estão completamente lotados. Sábado foi o dia estadual de prevenção a acidentes de trânsito, uma data muito importante dentro do Maio Amarelo. Aqui em Beltrão, uma simulação bem realista fez as pessoas refletirem sobre responsabilidade no volante. Sábado, 27 de maio, 10 da manhã. Dois veículos se envolvem em um acidente. Um deles capota. No outro, os dois ocupantes ficam muito machucados. Este seria um acidente grave, provocado por embriaguez ao volante. Mas, felizmente, foi apenas uma simulação no calçadão central de Beltrão para marcar o dia estadual de prevenção a acidentes de trânsito e também o fim da campanha Maio Amarelo para uma direção mais segura. As vítimas, entre aspas, eram alunos da UTF-PR. Mas, SAMU, bombeiros, policiais e agentes de trânsito eram todos de verdade. O trabalho de resgate foi exatamente igual ao que seria realizado em um acidente real. É uma forma de chamar a atenção da sociedade para os perigos do trânsito. E chamando a atenção para que cada um faça uma ação correta. Que utilize o cinto de segurança, utilize o capacete, diminua a velocidade, respeita as regras de trânsito. Esse é o nosso objetivo, que cada um faça a sua parte. E como já era esperado, toda essa movimentação, barulho de sirene das viaturas, chamou a atenção das pessoas que passavam pelo local. E durante a encenação, o rosto de quem assistia já dizia tudo. O pessoal trabalhando e o povo ali gritando, tipo a mãe do rapaz ali, choca muito. Isso aí é uma coisa que não é fácil mesmo. É terrível ver, mesmo simulação, mas é terrível ver isso aí. E tudo isso não é nenhum exagero. Beltrão possui o maior índice de mortes em acidentes de trânsito do Paraná. 30,4 vítimas fatais por 100 mil habitantes. Enquanto no Estado, a média é de 22 mortos por 100 mil habitantes, segundo dados de 2016 do Ministério da Saúde. De acordo com dados do Corpo de Bombeiros, somente de janeiro até agora, nos 27 municípios da microrregião de Beltrão, foram registrados 458 acidentes, que resultaram em 561 feridos e 10 mortos. Na simulação, os bombeiros fizeram a demonstração de novos equipamentos que passam a ser utilizados no resgate de vítimas em acidentes. Estas ferramentas, que incluem protetores de airbag, suporte para cilindro, cortador de vidros e almofadas pneumáticas, foram adquiridas através de um projeto da Justiça Federal de Francisco Beltrão de destinação de recursos provenientes do pagamento de fianças e penas alternativas. A região do Ebeltrão, Capanema e Dois Vizinhos vai ter o equipamento comparado a país de primeiro mundo e estaremos muito bem equipados para fazer o enfrentamento desse grande número de acidentes aqui da região. A Polícia Militar fez uma blitz educativa orientando os motoristas sobre segurança no trânsito. A Polícia Militar vem desenvolvendo justamente para conscientizar as pessoas na parte educativa mas também não podemos esquecer a parte repressiva que um dos objetivos quando uma pessoa leva uma multa quando ela é multada por uma infração de trânsito essa multa também tem o caráter educativo para que essa pessoa reflita sobre o comportamento dela e mude de vez a sua atitude no trânsito. Conselheiros presidentes das cooperativas Cressol receberam os certificados de conclusão do curso de gerenciamento de cooperativas de crédito vamos ver 46 participantes concluíram o curso de gerenciamento que é desenvolvido em parceria com a Unicentro e que tem por objetivo oferecer informações técnicas de instituições financeiras e um conhecimento aprofundado para os conselheiros o curso foi realizado na modalidade à distância com apresentação de trabalhos debates e avaliações durante a noite aconteceu a certificação dos conselheiros com a presença de colaboradores da central Cressol-Bazer e do instituto em focos não pisque a sua televisão não mude de canal porque o Edição Regional volta em instantes continue conosco A Relojoaria Iótica Princesa já está com 50 anos mas ainda assim continua moderna inovadora e atualizada dispõe das melhores opções para presentes instrumentos musicais joias e relógios das marcas mais tradicionais do mercado trabalha com a mais alta tecnologia na confecção de óculos e conta com a maior variedade de lentes e armações Relojoaria Iótica Princesa Meio Século de Visão projetando os próximos 50 anos Aplique seu dinheiro na Cressol e viva! A gente cuida do resto pra você Aplicação programada para o dia que você escolher e o seu dinheiro sempre... rendendo! Aplicar na Cressol é pensar no futuro e fazer seu dinheiro crescer com segurança até alcançar seus objetivos Cressol Juntos somos fortes! Voltando a falar sobre Maio Amarelo um mês de conscientização e prevenção de acidentes de trânsito lá em Dois Vizinhos também teve uma simulação e também a demonstração dos novos equipamentos adquiridos pelo Corpo de Bombeiros Vamos conferir A prevenção de acidentes no trânsito está sendo intensamente discutida ao longo deste mês na campanha do Maio Amarelo E para acentuar ainda mais a importância do tema os bombeiros de Dois Vizinhos e que pertencem ao 3º Subgrupamento de Bombeiros Independente de Francisco Beltrão com o apoio de vários órgãos e entidades realizou neste sábado um simulado de acidente com múltiplas vítimas Além do objetivo principal de sensibilizar os pedestres condutores e passageiros de veículos sobre os perigos do trânsito nesta oportunidade os bombeiros fizeram a demonstração utilizando os novos equipamentos viabilizados através de um projeto de destinação de recursos do pagamento de prestações pecuniárias provindos da primeira vara de Justiça Federal de Francisco Beltrão Com os recursos foram adquiridos protetores de airbag almofadas pneumáticas um estabilizador universal agora somados aos desencarceradores hidráulicos enviados pelo governo do estado anteriormente que completam o kit de resgate veicular O investimento passou de R$ 83 mil e beneficiará toda a população da área de abrangência do 3º Subgrupamento ou seja Francisco Beltrão dois vizinhos e Capanema Todos estão equipados com o kit completo melhorando e muito a resposta da retirada das vítimas presas nas ferragens além de trazer mais segurança para as equipes que trabalham nas ocorrências Vale ressaltar ainda que apenas na área do subgrupamento no ano passado foram registrados 1.138 acidentes no trânsito com 1.311 vítimas e 49 óbitos registrados no local Neste ano em menos de 5 meses já são contabilizados 458 acidentes 561 feridos e 10 óbitos no local Vamos falar de esporte e falar do Cressol Marreco o nosso Marreco que empatou com o líder da Liga Nacional de Futsal o Joaçaba O jogo foi no sábado no ginásio Arrudão O líder da Liga Nacional de Futsal esteve em Francisco Beltrão neste fim de semana e vendeu caro o empate em 1 a 1 com o Cressol Marreco na sexta semana da competição Na noite deste sábado o Marreco fez um primeiro tempo apagado e mais uma vez saiu atrás do placar Pouco depois de Pedro perder o gol cara a cara com o goleiro Renan Cabral aos 5 minutos depois da finalização de Peru Seubac aproveitou o rebote e abriu o marcador O Marreco não conseguiu produzir como queria no primeiro tempo e chegou a levar alguns sustos da equipe visitante Ainda na primeira etapa Vitor Hugo atrapalhou a reposição do próprio goleiro e a arbitragem marcou falta Na cobrança o goleiro Renan Cabral salvou a meta da equipe catarinense mantendo a vitória por 1 a 0 na primeira etapa No intervalo do jogo a diretoria do Marreco entregou os cheques com os prêmios para os ganhadores do jantar premiado que foi realizado na última semana e totalizou 110 mil reais em premiações Já no segundo tempo o Marreco voltou mais equilibrado e com mais posse de bola também teve intensidade nas finalizações mas não contava com a excelente atuação de Renan Cabral que praticamente fechou a meta A bola que insistia em não entrar finalmente balançou as redes aos 17 minutos do segundo tempo depois que Emerson finalizou rasteiro para empatar o jogo Nenhum dos treinadores arriscou o goleiro linha nos minutos finais e o empate em 1 a 1 persistiu até o final do jogo O empate nunca é bom dentro de casa porém somamos pontos eu acho que a nossa equipe precisa ter um pouquinho mais de tranquilidade na finalização então mas o importante é que nós não perdemos também e seguimos ainda somando pontos A qualidade do adversário também foi reconhecida já que a equipe catarinense segue invicta na competição após 6 jogos O jogo bastante equilibrado se dizem detalhes infelizmente a gente não conseguiu os 3 pontos mas a equipe do Joaçaba é uma equipe qualificada uma equipe bem fisicamente mas o bom que a gente conseguiu empatar agora é trabalhar para o próximo jogo O resultado mantém o Joaçaba na liderança agora com 12 pontos e o Marreco permanece na 12ª posição com 6 pontos E o 2ª edição regional de hoje vai ficando por aqui vem aí as notícias do setor policial Derli Viana com o Diário da Informação amanhã a partir das 7 da manhã tem Matheus Viana com o Notícias da Manhã e eu volto meio dia e 15 com o 1ª edição regional Obrigado pela sua companhia e muito obrigado também pelas curtidas na nossa página no Facebook mais de 9 mil curtidas curta, comente compartilhe TV Beltrão só acessar lá acesse também o nosso site tvbeltrão.com.br boa noite beijos, abraços descanse tchau, tchau 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 Tchau